Bom, o Acriano mandou aqui... O livro, sim? A gente falou do livro. Ele mandou 300 Sparks. Fala, Supernani. Você fez parte da minha infância e adorava acompanhar o programa. Poderia falar mais do episódio da Mulher Gostosa e Pelada? Mulher Gostosa e Pelada? Tinha um menino que ficava pesquisando. Ah, sim, sim, sim. Me lembro, me lembro, me lembro, me lembro. Então, essa é uma das situações em que você vê o perigo da ausência dos pais, da supervisão dos pais. Porque a gente... Na verdade, tinha dois casos. Não sei qual deles está falando, mas eu vou falar dos dois. Tinha um caso de um casal com um menino de uns 11 anos, mais ou menos, e os pais totalmente ausentes desse menino. E a gente observando nesse período de observação, que eu vou passeando pela casa tudo, eu fui observando e tudo, a gente descobriu. Você era livre para transitar nesse primeiro momento? Você chegava e ficava o tempo que você quisera? Exato. Não, eu tinha um período de observação, né? Não ficava o tempo que eu queria. A gente tem um... Mas o combinado era o quê com a família? Vão vivendo, é isso? Ah, sim, claro. Vão fazendo a vida de vocês. Eu vou ficar aqui? Exatamente. Entendi, tá. Entendeu? Eu vou observando, eu vou de um lado para o outro. Sem falar nada, né? Sem falar nada, sem falar nada. Mas aí, no que eu fui observando, aí o menino ficava no computador, porta aberta do quarto dele, sem problema, uma irmãzinha pequenininha, e a mãe circulando por aí. Mas aí, de repente, eu fui observando e eu vi que esse menino... Primeiro, eu ouvi umas músicas funk, sabe? Com umas letras horríveis, sabe? Aí, eu fiquei assim, né? Inclusive, mostrei... Quer dizer, mostrei não. Câmera que estava junto comigo, estava gravando tudo isso. E aí, continuo observando e o menino assistia a filme pornográfico. Mas assim, ele não se escondia. Porta do quarto estava aberta. A mãe circulando por aí, mas a mãe não estava nem aí como o menino estava fazendo. E aí, eu fiquei, observei tudo isso. Aí, depois, no momento que eu fui confrontar os pais, eu falei para eles, eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Nunca tinham nem reparado? Nunca tinham reparado. Nossa, morreram de vergonha. Ficaram assim, arrasados, os dois. Aí, eles foram, confrontaram o menino e tudo. Então, esse foi um caso. O outro... Aí, eles colocaram limites aí. A própria produção, ele... Como é que fala? Apagou nesses filmes. Não, apagou não. Ele coloca um cadeado, né? Para eles não assistirem. Enfim. O controle, que isso é a supervisão, né? Porque não tinha nem idade para ver. E o outro caso, foi um caso em que os pais, eles tinham também um menino, uma menina, de mais ou menos essa idade, 10, 12 anos. E uma pequenininha. Que, na verdade, é que eles chamaram a supernani pela pequena. Porque dava trabalho, comportamento, essas coisas. Mas os outros dois estavam aí, esquecidos, na casa. E os pais iam dormir com a pequena. Que ia dormir cedo, porque no dia seguinte ia para a escolinha, essas coisas. E os outros dois ficavam aí, na internet, os dois. E aí, eu fiquei, também, observando. E aí, eu vi o que eles acessavam, né? Sem... E eles, sem nenhum problema. Eu, atrás deles, observando o que eles estavam assistindo. Nem a menor vergonha, entendeu? Nada. Eles continuavam entrando, se considerando. Mulher pelada e tudo isso. E aí, eu fui falar depois com os pais. Porque isso, em todo o período de observação, né? Falei, gente, é um perigo que vocês estão fazendo. Vocês não sabem que essas crianças estão exibidas, né? Eles não teriam a consciência de que é errado. Porque eles não se preocuparam em esconder. Exatamente. Nada. Porque eles não se escondiam. Nem a outra criança, entendeu? Sim. Então, é... O problema não é você proibir. Sim. É que é uma coisa que não faz bem. Porque não tem idade. Sim. Pra absorver isso aí. Pra administrar isso aí, entendeu? Eu falava... E eu tô falando disso de vários anos atrás, né? Sim, claro. Imagina. Hoje, com certeza. Hoje, é completamente diferente. Porque agora, minha filha já tá com 21 anos. Já tá adulta, já. Mas, não deixa ela ouvir isso, pelo amor de Deus. Mas... Mas, na época dela, bem, tipo, pré-adolescência, 12, 14 anos, que começa. Já tem um celularzinho, já começa tal, né? E aí, eu falava, não põe senha. Eu vou mexer. Eu vou olhar. Claro. E, assim, privacidade, eu falava, a privacidade vem junto com o boleto. Enquanto eu pago os boletos, privacidade não existe. É isso mesmo. Quando você paga seus boletos, a privacidade vai junto com os boletos pra você. É certinho. Enquanto você mora embaixo, eu pago as suas bolsas. Exatamente. Aqui não tem privacidade. Aqui não tem tranca de porta. Aqui não tem, é assim. E aí, obviamente, graças a Deus, ela cresceu super responsável e tal. Então, aos poucos, você vai... Eu lembro que o primeiro namoradinho dela com 15 anos... Ah, mãe, isso aqui, blá, blá, blá. Eu falei, tudo bem. Veio, conversou. Eu falei, ok. Mas, assim, você tem 15 anos. Você vai ter um namoro de 15 anos. Se você tentar ter um namoro de 18 anos com 15 anos, você vai ficar sem um namoro de 15 anos. Você tem um namoro de 15 anos. Então, eu vou te levar ao shopping. Vocês vão entrar no cinema. Eu vou ficar do lado de fora do cinema. Vocês vão sair do cinema. A gente vai comer um McDonald's. A gente vai embora. Tá tudo bem. Mas é um namoro de 15 anos. E assim foi. Então, acho que foi aos pouquinhos, sabe? E ela foi também sabendo usar com sabedoria e com responsabilidade esses limites que foram dados. Que foram aumentando. Porque também não adianta fechar tudo, né? Isso mesmo. Exatamente. Se você não ensina também nada, a hora que abre o porteira, pelo amor de Deus. Aí que tá aquilo que eu falo. Você tem que saber aquilo que você quer pra seu filho. Até onde eu vou deixar ele ir, ele tem que saber. Porque você começa com um pouquinho, entendeu? Sim. Você começa com um pouquinho. Quando ele é pequenininho. Então, pode ir até aqui. Por quê? Porque a mamãe sabe que daqui pra frente é perigoso pra você. Isso com quatro, com seis, com sete, com quinze é a mesma coisa. Sim. Porque você sabe da vida um monte de coisa que ela com quinze não sabe. Sim. Entendeu? Então, mas você... Quando que começou? Lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Eu sempre, desde criança, eu tive várias vezes essa conversa com a mãe. Eu sempre falava pra ela assim, tudo o que você quiser fazer na sua vida, você fala comigo. Se der pra gente fazer, a gente vai fazer. Se não der de imediato e precisar de uma programação, a gente vai se programar. E se não for viável que a gente faça aquilo, eu vou te explicar por quê. Claro. Mas sempre me... Então, assim, nunca teve uma coisa de... Ah, eu queria ir... Não. Me fala. Mãe, eu quero roubar um banco. Então, não é viável. Não é viável. Não quer fazer? Não é viável. Não vamos estar programando isso, no caso. Vamos programar a sua festa de 15. Mas isso, por exemplo... Claro. E olha como é louco. Eu lembro de quando eu tive essa conversa com ela, ela tinha ido num buffet pra uma festinha de uma amiga e ela voltou encantada. Ah, por quê? Então, a gente sempre passava num lugar baratinho, um Habibs, um Mac da vida, assim. E aí, ela falou, e se a gente não sair mais? Nos dias que a gente sair? E se a gente voltar pra casa, a gente come alguma coisa baratinha, sei lá, não sei o quê. Falei, bom, já ajuda. E aí, foi. E aí, acabou comigo, sabe quando? Ela tinha ganhado uma... Aquelas bandejas de miçanguinha, que fazia pulseirinha de miçanga. De menina, né? Ela tinha ganhado da minha mãe uma daquela bandeja, como não sei o quê. E aí, um dia, ela chegou pra mim com uma... Porque ela não tinha muita noção do valor do dinheiro. Quanto valia. Mas, né? E ela chegou pra mim com uma moeda de 50 centavos e falou, Mãe, eu vendi uma pulseirinha na escola. Bonitinho. Acho fofo. E aí, pra mim, é a festa. E é assim, eu não ia explicar pra ela que aquilo ali não era... Eu falei, ótimo. Lógico, é a atitude. Ótimo, me dá aqui. Vamos guardar pra sua festa. É, tal. Não, no dia seguinte virou pão. Não tem problema. Mas eu digo assim, ali na hora... É, mas não importa. Eu falei, caramba, ela entendeu. Entendeu. Ela entendeu que precisa se fazer coisas para se ter coisas na vida. É isso. Que ótimo. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, eu falo assim, olha, não sei se funciona com todo mundo. Mas comigo funcionou pra caramba. Conversar muito. Claro. Estar presente. Dialogar. Funcionou pra caramba. Deu certo. Tá lá. Claro. Claro. Claro que se você tem, de repente, três filhos ou quatro filhos, cada um responde de uma maneira diferente. Aí você tem que ter o jogo de cintura com o outro pra você conduzi-lo da melhor maneira possível. Mas o diálogo, esse diálogo pra assumir responsabilidade, tomar consciência daquilo que... Não do que custam as coisas, mas de que tudo custa alguma coisa, entendeu? Então, você quer tal coisa? Tudo bem. Vamos ver o que a gente pode dar pra isso. O que a gente pode abrir mão pra você ter aquilo? O que você... Entendeu? Então, é uma coisa que você vai trabalhando isso ao longo da educação. E deixar a criança participar da decisão é muito importante. Deixar de participar. Fazer ela participar. Sim. Entendeu? Até nas decisões, assim, por exemplo... Ah, se isso não for feito, né? Na hora da disciplina, por exemplo. Ok. Você entendeu o quanto é importante você estudar? Sim. Você entendeu que é importante você fazer atividade de casa? Sim. E se você não fizer? Como é que a gente vai... O que a gente vai... Resolver. Como é que a gente vai resolver? Ah, então, daí, no dia que eu não fizer, eu não vou jogar o jogoinho. Pronto. Aí foi um combinado. E aí não vai ser nenhuma punição. Porque a criança já entendeu. Exatamente. Você combina com ela. Você combinou. Você combina. E a responsabilidade é minha e tua também. E sua também. Entendeu? E sua também. Porque aí se eu te deixar sem videogame, não foi porque eu decidi. Não foi porque eu... Nós decidimos. Exatamente. Nós decidimos. Agora dá trabalho. O que... O que eu quero... O que eu estou... O que eu vou...